Bom dia, tudo bem com vocês? Aqui é o Marcelo da página Praia Grande Região, fazendo uma simulação aí de chegando na Praia Grande. Estou aqui na Avenida Ayrton Sena da Silva. Hoje é dia 9 de janeiro de 2019, 10h17 mais ou menos. E o trânsito está fluindo, né? Está aquele trânsito não parando, né? Já está ótimo e a Praia Grande aí chegando, né? Olha o círculo do Patati Patatá aqui do lado do shopping, né? Já tem o círculo, daqui a pouco já estão montando a montanha russa lá, né? O Lupin aqui no litoral do lado do shopping também. E esse ano aí é um ano de muitas coisas que acontecem na cidade de Praia Grande mesmo. Bastante evento, né? Bastante coisa legal aí que acontece na nossa querida cidade. Que bom, né? Que gostoso aí. Tomara que seja um mês bem proveitoso aí pro pessoal que está de férias, pra gente que estamos trabalhando. E aqui no começo tem bastante coisa, né? Tem esse mural aqui do lado esquerdo, tem a árvore de Natal, que eu não sei até quando vai ficar, né? A gente não tem essa informação. Aí do lado direito tem a rotatória, tem o cartódromo onde está acontecendo os shows aí do verão, né? E essa é a sensação do pessoal que chega pra cidade, né? Já vê bastante coisa. Aí muitos já pegam a... Pegam a rotatória mesmo pra ir pros bairros. Então, forte boqueirão, né? Como eu tô indo reto aqui, eu vou ter que passar no mercado aí. Aí eu mostro um pouquinho da Expresso Sul, né? A Expresso Sul aqui é muito boa, né? Porque ela praticamente corta a cidade aí e economiza muito o nosso tempo, né? Zero semáforo, então é bem rápido, né? A gente consegue se deslocar muito bem pela cidade. E além dessas duas pistas, né? Tem as marginais também, que ajuda bastante, né? Com os quatro pistas em uma só, né? Quatro do lado direito, três pistões, e quatro do lado esquerdo. Então é isso aí, mostrando só um pouquinho do que tem aí na Praia Grande, do que acontece. Mostrando um pouquinho da Expresso Sul, né? Já vou descer ali próximo, né? Descer, dá pra ir pro mercado. Aí um bom dia a todos. Espero que tenham gostado. É isso aí, se inscreve aí, deixa aqui no like, de curtir, de compartilhar, porque ajuda bastante aí, mostrar pra ela é grande, mostrar o que ela tem de legal, e de vez em quando mostrar o trânsito aí também, né? Fazer aqueles vídeos um pouquinho mais diferentes. Tchau, tchau! Muito obrigado! E até o nosso próximo vídeo!